Olá, eu sou Hélio Martins, eu sou produtor cultural e também o idealizador do Festim, que é o Festival de Teatro Infantil de Goiás. O Festim nasceu aqui na nossa cidade, em Trindade, numa iniciativa de a gente tentar fazer uma amostra cultural do nosso projeto, que é a Cia Flor do Cerrado. A Cia Flor do Cerrado faz 10 anos esse ano, e o Festim vai para a sua quinta edição. E a ideia nossa é sempre mostrar o teatro infantil que é produzido aqui no estado de Goiás. Então, hoje, com o nosso festival, que é o Festim, apresentando um dos espetáculos nossos, que é o Maria Zinha Chiquinho na Terra do Rei do Baião. O espetáculo que nós fizemos lá em 2018, e que agora a gente está circulando com ele por todo o estado de Goiás, graças à Lei Goiáses, que é uma lei de incentivo à cultura, e que a gente teve a graça de participar. Meri, muito! Uau! Que isso! A Lei Goiáses é um edital público de incentivo à cultura. E como todo edital, é preciso que você cumpra algumas exigências. A primeira delas é se inscrever. E aí, talvez esse seja um dos processos mais complicados que a gente tem em um edital, que é saber escrever o projeto. E é claro que a contrapartida, ela é sempre a apresentação. Então, a gente precisa fazer projetos que a gente dê conta de executar. Escrever não é fácil, isso é uma grande verdade. Mas a gente precisa tentar. E foi tentando, foi acertando, foi errando, que nós conseguimos. E hoje, graças a Deus, a gente tem portas abertas, e a gente consegue manter as nossas atividades e os nossos projetos através desse aporte financeiro que é a Lei Goiáses. E aí E aí E aí E aí E aí E aí